Tiki! É o brawler mais chato do Brawl Stars e é mais chato que nariz entupido na hora de dormir. E também parece que você tá jogando campo minado quando você joga contra um tiki. E sim, ele também é Tik Tok e Tik Tok. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Enfim, você vai perder a cabeça jogando contra esse brawler. Ele é insuportável independente do mapa, independente do modo e independente de tudo, mano. É insuportável jogar contra um tiki.